Muito bem, agora sim. Inglês, página 7. Continuando, nós temos um vestido, né? Ao lado do vestido, nós temos... Tem uma calça. Uma calça. Ao lado... Meia. Uma meia. E ao lado das meias... Leges. Leges. Muito bem, agora nós vamos aprender a falar cada uma dessas peças em inglês. Bem abaixo de cada peça de roupa, nós temos a escrita, tá bom? Fala. Uma coisa. Eu, antes, algum tempo atrás, eu tinha um aplicativo no celular da minha mãe, que ele é de falar inglês, e ele é bem legal, ele ajuda bastante. E parece um joguinho. Então, é bem legal pra criança jogar e aprender, eu acho melhor. Isso mesmo. E eu aprendi algumas coisinhas assim. Com a minha irmã, com a Rafaela, que estudou a na Uina, de ser mãe. Aí fica mais fácil de anunciar. Pode falar, Pedro. Eu também tenho um aplicativo, que é quase igual a nossa cochila. Tem paz, tipo, de roupa, de viagem, e assim. E dá pra escolher qualquer língua. Então, ultimamente, eu estou estudando espanhol. Porque eu gosto muito da Espanha e gosto muito de falar espanhol. Falar espanhol. E também, eu gosto... Famos juntos. E também, quase todo mundo lá na América fala espanhol. Então, já dá pra ouvir pra lá. Famos juntos, Pedro. Eu também adoro o espanhol. Legal. Agora, vamos todos de microfones desativados. A teacher vai falar a pronúncia e você aí, na sua casa, vai repetir. Porém, com o microfone desativado, tá? Porque se todo mundo falar de uma vez, vai virar uma bagunça. Então, a teacher fala, você escuta e repete, tá? Vamos lá, então. E vai acompanhando as imagens aí, ó. Primeira imagem. Repete pra teacher. Shirt. Shirt. Não precisa ligar o microfone. Microfone desativado. Shirt. De novo. Shirt. E shirt. T-shirt. T-shirt. E skirt. Skirt. Jacket. 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 Bermudas. 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 Shorts. Shirt. Shirt. Pendals. 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 Boots. 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 Bermudas. Belt. Sneakers. Sneakers. Dress. 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 Jeans. 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 Soaps. Soaps. Leggings. Leggings. Ok. Agora nós vamos avaliar as cores, as cores de cada peça aqui, tá? Então, nós vamos falar a cor e a peça. No inglês, as características, elas são invertidas. Aqui nós falamos, por exemplo, camisa branca. E lá eles falam branca camisa. Então, eles falam o contrário. A cor vem primeiro e depois o nome da peça, tá bom? Então, vocês vão repetir. Mas não precisa ligar o microfone. Deixa o microfone desativado, tá? Você fala aí mesmo e pronto. Vai lá. Então, repete com a teacher. De novo. Green t-shirt. Blue skirt. Black jacket. Green bermudas. Green bermudas. Yellow shirt. Yellow shirt. Purple sandals. Purple sandals. Sandals. Brown boots. Brown boots. Blue boots. Gray belt. Gray belt. Red sneakers. Red. Red sneakers. Orange dress. Orange dress. Blue jeans. Blue jeans. Pink socks. Pink socks. E lilac leggings. Lilac leggings. Ok. Página seguinte. Página 8. Nós temos que colocar ali os nomes das peças de roupa de acordo com as cores. Por exemplo, a letra A. Qual peça de roupa que é black? Você pode olhar na página anterior. Jaqueta. A jaqueta. Então, nós vamos colocar ali no espaço da letra A. Jaqueta. Então, coloquem lá. Letra B. O que é cinza? Prefe. O professor Jack aí, ela é na página qual? Para me anotar. Essa é a atividade da página 8. Atividade 2. Tá. Letra B. O que é gray? Cinza. Gray é o cinto. O cinto. Belt. 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 Muito bem. O que é brown? Boots. Boots. As botas. Então, letra B. A botas. Vamos colocando aí. Letra B. O que é orange? Dress. O orange é o vestido. O vestido. Vestido. Muito bem. Coloquem lá. Letra E. O que é yellow? Shorts. 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 O que é purple? Sandals. A sandália. Sandals. Ok. Sandália. O que é lilac? Lilás. Leg. 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 O que é dark blue? Ou seja, azul escuro. É a calça jeans. Que seria o jeans. Isso. Jeans. 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 E light blue? Azul claro. Light blue é a skirt. É a saia. Skirt. 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 A saia, né? Dark green. Verde escuro. A verde escuro é a bermuda. Bermuda. Ok. Light green. Verde claro. Light green. A t-shirt. 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 Consegui. Consegui. Sim. Isso é só as leias. Só as leias. Depois isso é só. Júlia, está conseguindo acompanhar? Está tudo certo por aí, Júlia? Sim, minha mãe acabou de terminar de arrumar meu áudio. Já não estava funcionando. E o white? O que é branco? Shirt. Shirt. Vai lá, Júlia. Prof, prof, lá nas bermudas, né, bermudas? Prof, já terminei. Mesma coisa, Matheus. Prof, já terminei. Tá, vamos esperar os outros coleguinhas. Prof, eu já entendi o que a gente vai dar na próxima questão. Posso falar o que eu acho? Prof, terminei. Tá, vamos esperar os outros coleguinhas e a gente já começa. Prof, eu posso falar o que eu acho que é muito ruim? Pode. Aí tem horas que eu fico saindo, tá? Tá bom. Eu consigo a ajuda da minha prima aqui, tá? Tá bom. Se precisar de alguma coisa, que a prof envia a resposta de novo, você avisa. Prof, será que nós vamos ter que pintar ali embaixo? É. Prof, eu já acertei o que é pra fazer. Aqui, no menininho, por exemplo, color de t-shirt line blue. Tipo, a gente vai pintar a camiseta de azul quase. É isso? Sim. Pode começar? Não. Então, já preparem os lápis de cor de vocês, se nós vamos precisar. Prof, essa é a minha linha, fica bem fácil de fazer. Tem uma pergunta. A cor púrpula e lilac é qual? Purple. Purple é roxo. E lilac. É lilac. Júlia, tá terminando? Tchau. Na próxima atividade, nós temos que pintar. Acima de cada personagem, nós temos aí a descrição, né? De qual cor nós temos que pintar cada peça de roupa. Letra A, esse menininho aí. Qual a ordem de... A Sofia já falou, né? Que é pra pintar a camisa de azul claro. Color de jeans, dark blue. O que é dark blue? Azul escuro. Então, a calça, nós vamos pintar de azul escuro. Pronto, eu vou pintar de roxo a calça jeans, porque eu perdi meus ativos. Tênis e vermelho. É bem parecido com o tênis, daí eu vou pintar de roxo, tá? É isso aí, Bárbara. É o tênis com a cor vermelha. Tênis vermelho, é isso aí. Por aqui, o primeiro é qual? Vou mandar ali no chat por via das dúvidas, ó. Então, acompanhem lá. Faz bem, Matheus. Pintem a letra A. Quando terminarem, nós vamos pra letra B. Pronto, é só pintar essas cores mesmo e a pele dele não pode pintar, né? Não, é só as peças de roupa. Pronto, terminei. É o que, Ana? Pronto, não foi eu que falei, não. Pronto, não foi eu que falei, não. Pronto, não foi eu que falei, não. Pronto, eu não tenho azul claro. Matheus, se a gente tivesse em sala, eu te emprestava, né? Mas como nós estamos... Ah, e aliás, pronto, eu terminei. Pronto, eu terminei. Sim, agora é assim, ó. Pode, Matheus. Letra B, vamos lá. Letra B, colorless. Colorless skirt, light green. O que é para eu pintar? Qual que é a cor? Ô, prof, esse daí que vocês estão pintando, não é da página... É, a gente vai pintar a... Da página 9? Espera, Bárbara. Verde e claro. Espera, Bárbara. Página 8, 8, 8. Página 8, Manu. Página 8. De rosto. De rosto. Então eu vou pintar a saia. Saia de verde claro, né? Saia de verde claro. Segundo, color de t-shirt, dark green. O que é que eu vou pintar? A camiseta é com azul escuro. Dark green. Ô, prof, é página 8, questão 3? Verde escuro. É verde escuro. É verde escuro. Uma camiseta de verde escuro. Meu Deus do céu. Eu tô sem apostila, Laura. E a última? Color the sandals orange. O que é que eu vou pintar? A sandália de laranja. Isso, muito bem. Prof, a saia dela é azul claro, né? Sim. Rodrigo, meu Deus do céu, o quê? Então, por que você não respondeu, você sabia? Vai lá, segue aí a letra B. Ok. 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 Obrigado. Obrigado. Profe, terminei. Profe, pode pintar o cabelo da menininha? Só as peças de roupa. Profe, vamos pro menininho já da página 9? Não, espera, Lara. Terminei de pintar a blusa e a saída. Não é, minha filha. Não é o que eu falei, não. Lara? Agora meu nome virou Lara? Ah, desculpa aí, foi você. Terminei, prof. Agora pode, prof. Terminei, prof. Beleza, letra C agora. Lá na página 9, Emanuela. Agora estamos na página 9. Letra C. Se quiser, pode pintar elas de cor de pele do cabelinho? Já falei, vou falar a última vez. É pra pintar somente as peças de roupas. Só isso. Letra C. Color the t-shirt light gray. Cinza claro. Azul flor. Azul flor. Não, light gray é... Cinza? Azul seco. É, azul seco. Light gray é cinza claro. Gray é cinza. Cinza claro. Eu vou pintar o quê de cinza claro? A camiseta. Camiseta. Camiseta de cinza claro. Color the jeans, dark gray. Vou pintar o quê? O jeans, o jeans de dark gray que seria cinza escuro. Isso. Cinza escuro. O último color the sneakers, black. O tênis preto. Tênis preto. Vai lá, letra C. Branco, parece que ele está indo para o cemitério. Não parece? Verdade, Bia. Parece que ele está de luto. É, porque ele está tudo preto, sabe? E nenhuma pessoa usa, assim, quase tudo preto. Ele é emo. E ainda está sorrindo. Vai lá, concentra e pinta. Rapidinho, que a gente não tem muito tempo. Profe, já terminei os dois. Quer outra ajuda da minha prima? Ok, podemos ir para... Para o nome da garota. Profe, primeiro, a blusa dele é para pintar... É para pintar de preto? Profe. Não, a blusa dele, Lara, é cinza fraco. Lara, a descrição está aqui no chat. Olha lá no chat. Tá. O que é gelo? O que é gelo? É gelo. É gelo. Jeans na calça. Tá. Terminei, prof. Tchau, tchau. A letra D agora. Vamos lá. Letra D. Color the skirt purple. Saia roxo. Saia roxo, né? Muito bem. Color the t-shirt lilac. Dústia lilac. Camiseta lilac. Color the sandals pink. Sandália rosa. Sandália. Olha, muito bem. Pronto, a camisa da manhã vai ser violeta, tá? Porque eu não tenho lilac. Tá. Sai de cima. Sai de cima. Prof, o que é jeans? Calça. Jeans. É calça. Ah, tá. Ok, prof. Terminei, prof. Ok, prof. Lilac é tipo um rosto, só que bem, bem prateado com claro. Não, mas eu tenho comunidade. Sim, sim. E. E. Fanta. Fini. Com. Hum. Profe, o que é lilás? Que cor é lilás? É um roxo, mas só um roxo. Pelo amor de Deus. É um roxo claro. Vocês nunca vão entender isso? É só um roxo. Tem gente que não sabe. Não é, não. É tipo violeta. É. Ele é um roxo meio platinado. Que, Júlia? Platinado? Não é mais puxado por violeta? Ficou doido das ideias. Tá, vamos lá. Já entendemos o que é o lilás. Termina aí pra nós prosseguirmos. Tchau. 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 Agora na página 9 ainda. Escutou, Manu? Já anota aí. Página 9. Atividade número 1. Agora nós vamos... A teacher vai falar pra vocês o que vocês têm que desenhar. só que a teacher vai falar em inglês. Você tem que entender o que que é, tá bom? Que, profe? Como é impossível entender inglês? Vamos lá. Letra A. Vocês vão desenhar uma t-shirt. Ok? Não sei nem falar nenhum inglês. T-shirt. O que que é a t-shirt? Uma pipa? T-shirt. Uma pipa. T-shirt. Ó, presta atenção. T-shirt. Uma camisa. Uma camisa. São as peças de roupas. São as peças de roupas que nós estamos estudando. O que que é a t-shirt? Nós acabamos de pintar ela. Blusa. Uma camiseta, né? Então vocês vão desenhar aí nesse espaço na letra A. Uma camiseta. Com manga comprida ou manga comprida? Camiseta. Manga comprida é camisa. Camisa, chá. Mas provavelmente vai se pedir de qualquer cor? Sim. Fala, Matheus. Camisa, camisa, camisa é de... Manga. Manga comprida, camisa. Camiseta. Mas qual é pra me desenhar? Camiseta. É a camisa... Camiseta é... Sem manga. Acompanhem lá no chat, galera. Ao mesmo tempo que a teacher vai falando, a teacher vai colocando a tradução lá no chat. Tá. Sim. Sim. Ok. Letra B Letra B Vocês vão desenhar um dress O que é dress? Calça de rio Uma calça Não, dress Vestido Dress Short Vestido Letra B Vocês vão desenhar um vestido Dress Só desenha Não pinta agora não, tá? Profe, é pra desenhar? Sim, Manu Tá Só desenha, não pinta Letra C Vocês vão desenhar uma jaqueta Jaqueta Isso, jaqueta Isso, jaqueta Não pinta agora não, tá? Sim Professora, em qual página? Nove Não, nós estamos na letra C Então nós estamos na página 10 agora 10? Página 10 A C é para desenhar uma jaqueta, não é, prof? Sim Pronto, minha defesa é minha jaqueta Ok Pronto Eu estou com uma press Letra D Letra D, vocês vão desenhar uma shirt Um shirt Shirts Shirt Uma camisa Uma camisa Ah, né, gente Letra D, vocês vão desenhar uma camisa Agora sim é com manga Pronto Minha jaqueta está um pouquinho Estranha Ok, pronto Sim Sim Letra E, vocês vão desenhar uma skirt O que é skirt 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 é uma saia Saia Isso aí Letra E, vocês vão desenhar uma saia Ok, teacher E é Yes Chicha E não é Profe O que é pra desenhar na B? Na letra B? É Os demais você já fez, Fernanda? Os demais você já fez? É o vestido na letra B Na B, vestido Na letra B, vestido Ok, Profe, terminei Na letra F, vocês vão desenhar Boots O que é Boots? Sapatos Botinas Botas Profe, na A, pra desenhar o quê? Vou colocar ali tudo de novo Lá no chat, em ordem Da letra A até a letra E Já falei, acompanha lá no chat A teacher vai falando e vai colocando a tradução lá Profe, pode pintar agora? Não, a teacher vai falar as cores que é pra pintar Ah, Profe, a camiseta sem manga? Sim Ó, mandei ali tudo de novo, a sequência certinho A, B, C, D, E, F Lá no chat Quem tiver dúvidas, olha lá Vou mandar agora as cores Tá? Que é pra pintar? Sim, a letra A Você vai pintar a camiseta de light blue Light blue é que cor? Azul escuro Azul Claro Light Light é claro Ah, Profe, eu tinha ouvido Dark Na letra B Profe, a 2 da página 8 Sim, estamos na 1 ainda Letra B Não, Profe, a 2 da página 8 O que que tem, Pedro? Tá no chat, né? Tudo tá no chat, tudo A letra B O vestido vocês vão pintar de light green O cor que é? Verde claro Verde claro Letra C A jaqueta vocês vão pintar de red Red é que cor? Vermelho Vermelho Letra D A camisa Vocês vão pintar de dark blue Azul escuro Azul escuro A saia Dark green Verde escuro Verde escuro E as botas Vocês vão pintar de grey Cinza Cinza Vou mandar ali no chat agora Com todas as cores Que é para pintar Tudo certinho Na sequência Você já pegou a apostila, Pedro? Já, Profe Por isso que eu perguntei da 2 Por isso que eu estou portando as páginas Ah, tá Que bom que as primeiras Proferam a sua leitura Quem terminar, dá um ok Lá no chat Por favor Profe, pode passar a canetinha? Pode Olha Obrigado. Profe, eu já sei falar um pouco do básico de inglês. Tipo, qual o meu nome? Profe, terminei. Obrigado. 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 Terminei, Profe. Terminei também. Obrigado. 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 Eu terminei. Tá. Eu terminei. Prof, terminei. Pronto, prof, acabei. Tá, vamos lá então. Página 11. Página 11, nós temos ali só os diálogos, né? Acompanhem a divulgação de vocês. Manu, página 11, já anota aí pra depois não ficar perguntando. Só uns diálogos. Diz assim, bem do ladinho tem uma jaqueta azul e embaixo tem botas rosas, né? Então, vamos lá. Pergunta assim, what color is this jacket? Como que eu respondo isso? It's light blue. É azul claro. O que eu perguntei? Que cor que é essa jaqueta? Então, essa jaqueta é azul claro. Agora das botas. What color are their boots? Are these boots? Então, they are pink. Então, qual que é a cor dessas botas, né? Elas são rosas. Aí a gente foi responder o rosa. Na parte de baixo ali, nós temos mais umas peças de roupa, né? Nós temos uma t-shirt, jeans, sneakers e bermudas. Página seguinte. Página seguinte que nós temos atividade. Manu, página 12. Atividade número 1 e 2. Quem tá sem a confira, anota aí também. Página 12. Nós temos um anúncio. Vamos observar esse anúncio, né? O que que esse anúncio diz aí pra vocês? Ele tá falando. Bring to shipping and ever eat shop now online. Tá, mas pode falar em português. Vamos falar a descrição desse anúncio em português. É uma propaganda de camisetas. De camisetas. E quanto por cento de desconto que tem essas camisetas? 60% de desconto, prof. 60%. Legal. É um anúncio online ou é um panfleto? O que que vocês acham? Online, prof. É um anúncio online. Porque tá escrito online. Online. Embaixo diz assim, ó. Para as pessoas que não viram o anúncio, ganham apenas 30% de desconto. Né? É. Esse é uma propaganda por tempo limitada. Né? Tem a data certa de acabar essa propaganda. O envio dessa propaganda, dessas camisetas ali, por exemplo. Paga algum frete ou ela é grátis? Quem sabe? Tem frete. Não é frete grátis. Como que você sabe? Tá escrito. Fresh ship of ever eat. Acho que paga. Bem ali embaixo do rapazinho, diz ali, ó. Free. Esse free. Quer dizer livre, né? Quer dizer grátis. Então, o envio dessas camisetas é grátis. E tem uma forma de pagar mais barato ainda, né? De pagar 60% de desconto. Que é usando o código, né? Bem embaixo ali, diz. Embaixo dos 60%. Código. 60. Então, usando esse código, a pessoa paga mais barato. Agora, com a base nessas informações, vamos responder as atividades ali, ó. Presta atenção. Que a teacher vai traduzindo para vocês. Vocês vão respondendo. Por exemplo, a letra A. Essa é a atividade 2. Quem tá sem a apostila, anota aí. Atividade 2. Letra A. Qual é a oferta? Qual que é a oferta desse anúncio? 60% de desconto. E qual das alternativas que é? Upto 60. Upto 60. Of, 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 out, the, tweets. Se tivesse numerado, seria 3. Próximo. Legal. Então, é a terceira alternativa. A última. Marquem o X nela lá. A que tá escrito lá na Upto 60%. Isso mesmo. A última. Olhem lá no chat, que é próprio. Tá mandando lá no chat também. Acompanhe. Letra B. Em quais lugares o desconto pode ser usado? Essa é uma propaganda o quê? Online. Online. Então, qual que é a alternativa? A segunda. A número 2. Ok. Online. 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 Marquem o X lá na segunda opção. Letra C. Por quanto tempo a oferta estará disponível? A primeira. For a limit. Time. É limit. Não, é for a limit. É a limit. Porque se for a primeira, seria for a limit. Unlimited time. Ou seja, é uma limit. É uma limitada. É tempo limitado, sim. Então, é limitado, né? Então, é a última alternativa. Letra D. Quanto custo o envio? It's free. Ou seja, it's free. It's free. Ok. Grátis, né? O 2. Segundo a alternativa. O 2 é grátis. Muito bem. Retra E, na página 13, agora. Qual é o desconto para quem não viu o anúncio? 30%. 30%. Qual é a alternativa? Segunda. Segunda. Up to. Letra F. O X. O X é da página 12 ou 13? As duas. Tá. Letra F. O que é preciso para chegar até 60% de desconto? Usar o código. Usar o código, né? Muito bem. Então, qual que é a alternativa? A primeira. Terceira. Use a code. A terceira. Use a code. Use a code. Pronto, prof. Conseguiram acompanhar? Tem alguém que está atrasado, que não entendeu? Eu acompanhei. Página 13, então. Então, nós vamos falar sobre frases afirmativas. Ó, a professora da turminha está explicando como usar o presente contínuo. Observe a situação. A professora pergunta, what are you wearing? O que você está usando? O que você está vestindo? A menininha responde, I am wearing a purple t-shirt. Eu estou usando uma camisa, uma camiseta roxa, né? Então, é uma frase afirmativa. Eu estou usando, né? Página seguinte. Nós temos ali uma regrinha. Página 14. Nós temos uma tabela. Nessa primeira coluna ali da tabela, a teacher vai mandar aqui no chat para vocês acompanharem. Nós temos os pronomes. I, you, we, they, he, she e o e. Encontraram esses pronomes aí na primeira coluna da tabelinha? Legal. Quem sabe dizer para a teacher o que significa I? 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 Subject. Eu cheguei a um subjetivo, certo? Não. São os pronomes, ó. Esses são os pronomes. Eu, tu, ele, nós, vós. I significa o quê? Eu. Eu. Muito bem. You significa o quê? Você. 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 Ok. We. Nós. Nós. Perfeito. Nós. They. O que significa o they? Eles ou elas. Eles ou elas. Perfeito. No plural, tá? Eles ou elas. I. Pronto. Ela pode na 14? Eles. Ele. Muito bem. Página 14? É para ti. Ela. Ela. Muito bem. E o it? Coisa. Para coisas ou objetos, animais, né? O it, ele é neutro. Porém, eu não posso me referir a pessoas com ele. Mas tudo que não for pessoas, eu posso usá-lo. Então, mandei ali no chat. Olhem lá os pronomes e a tradução de cada um deles, tá? Para depois nós usarmos na atividade seguinte. O prof, esse daí que você mandou os nomes é na página 14? É, porém, é só uma explicação. Não tem que escrever nada. Não sei o que você queira anotar aí. Precisa copiar na página 14 ou na... Se você quiser copiar para saber depois, seria ótimo. Agora, se você já sabe, não vai precisar. Vai que no dia da prova você precisa, né? Então, ó. Nós temos uma regrinha do verbo to be. O verbo to be significa ser ou estar. Por exemplo, eu quero dizer assim. Eu sou ou eu estou? Para eu dizer isso, eu vou usar o am. Você é ou você está? Para isso, eu vou usar o ar. Nós somos ou nós estamos? Vou usar o ar também. Eles são ou elas estão? Vou usar o ar. O he, o she e o it, que são os três últimos, eu vou usar o is. Por exemplo, ela é ou ela está? Ele é ou ele está? E o it, a mesma coisa. Mandei ali no chat para vocês, ó. Esse é o verbo to be. Então, am. O am, eu uso somente para I, que é eu. O ar, eu vou usar para os três. You, we e o they. E o is, eu vou usar para os últimos aqui, ó. He, she e it. Então, todas as vezes que aparecer o he, que aparecer o she, que aparecer o it, eu vou usar o is. Tá? Copia, Matheus. Copia. Onde? Em qualquer espaço que tiver. Eu já falei para você que é só uma explicação. Se você quiser copiar, pode copiar. Se você não quiser, também não tem problema. Tem aí na sua postila. Tá? 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 Prófio, ó. Eu anotei aqui, em dois post-its. Eu anotei o do I am e do I eu. Que aí eu, na hora de estudar para alguma prova, vai ter anotado. Muito bem. Isso aí, é só uma explicação. Se você quiser anotar num caderno ou num cantinho da postila, pode anotar. Lá na página 15, nós vamos precisar dos verbos to be. Vamos lá, então. Nós temos que colocar am, are ou is. Página 15, Manuela. Página 15, letra A. Pã. Ali eu tenho que colocar. Qual será que eu vou usar ali? When, are ou is? Is. Por que is? Não sei. Pã é o quê? Pã é o quê? Pã está usando um vestido vermelho. Eu tenho que olhar as primeiras palavrinhas. As primeiras palavrinhas serão os pronomes. O que é que você tem que avaliar? Presta atenção. Pã. Pã pode ser ela ou pode ser ele. Pode ser um menino ou uma menina. E ele ou ela é ri ou xi. E para ri ou xi eu uso o quê? Dei. Dei, é verdade. Ar. Ri ou xi. Presta atenção. Os dois últimos lá, penúltimos. Is. Is. Ri e xi. Que é ele ou ela. Prof. O dei é eles. O que vai ficar? Pã está usando um vestido vermelho. Sim, e o pronome é ele ou ela. O dei que você está falando, Sofia, é eles ou elas, no plural. Então, letra A, vocês vão preencher com is. Letra B, essa está fácil. I. I. I am. I am, né? Para I eu uso am. Agora a letra C, ó. Peter e ri. Eu vou usar o quê? Is. Por que o ar? Peter e ri. Eles se encaixam em qual pronome? Isso. Eu acho que é o ar. Ou ri. Eu acho que é isso. Ó, vamos analisar. Peter e ri. São eles, né? Qual que é a tradução de eles? É o dei. Agora seria o meu dei. Isso. Aí seria a. Isso, muito bem. Então, eu vou usar o ar. Prof. Prof. Hum. É. Eu terminei agora a página 14. Agora eu vou fazer a página 15. E aí, é, todas isso aí é a resposta da página 15. Sim. Tá. Letra D. Pronome o I. Eu uso o quê? Ar. Ar. Muito bem. You. Is. Ar. 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 Enri. A letra F. Enri. An. An. Is. Vou usar o is, né? Enri é quem? É ele. Ele é ri. Para ri, eu uso o is. Prof. Eu já tinha respondido tudo. E pensei que o YouTube já tinha acabado. Na verdade, eu acertei. Eu já tinha... Eu já tinha... Obrigada. Espera aí só um minutinho. Beleza, página 15 ainda. Logo abaixo nós temos ali uns diálogos e nós temos uma banda, né? Umas crianças tocando alguns instrumentos. Essas pessoas, esses adultos que estão aí ao redor, são os pais de cada um deles. Nós vamos descobrir agora quem são os filhos deles. Vamos começar por esse homem que está aí de camisa azul escuro. Eu acho que é tudo pela cor do cabelo. O de amarelinha, a frisa de amarelo. Vamos lá. Nossa! Todo esse homem que está com a camisa azul escuro. Ele diz assim, ó. Olha, aquele é meu filho. Ele está usando... Presta atenção. A purple t-shirt. Veja se você já sabe quem é. Ele está usando a purple t-shirt, black jeans... Eu sei, prof. Deixa o prof. Espera. A purple t-shirt, black jeans and black boots. Qual que é o filho dele? É o que está tocando a guitarra vermelha, né? Acertei. Vamos ali para a mulher. A guitarra vermelha. A mulher de blusa azul. Ela diz assim, ó. Aquela é minha filha. Ela está usando uma camiseta verde. A purple t-shirt. E lá é black jeans. É a que está tocando o piano. É aquela que está tocando o piano. A pianista é teclado. Teclado, né? É quando ela está tocando o teclado. É a verde lá. Certinho. Aqui está tocando o teclado. Agora, desse senhor ali de camisa amarela. Meu filho é Johnny. Ele está usando light blue t-shirt, dark blue jeans and black sneakers. É o que está tocando guitarra verde. Está tocando guitarra verde. Guitarra verde. Muito bem. E a última, que é essa senhora loira ali, né? Ela diz assim, minha filha está usando white t-shirt, black leggings and black boots. É a que está? Com o microfone. Cantando, né? Na página 16, vocês vão ligar agora. Vão lá na página 16, agora, atividade 2. Vocês vão ligar cada filho nos seus pais. Liguem. Depois a feature mostra a correção e vocês vejam se vocês acertaram. Profe, já fiz. Ah, não fala. Deixa os outros colegas fazerem. Pronto. Pronto? Pronto, profe. Profe, pode mostrar? Não. Tá. Pronto, profe, está na 16? Sim. Então, ó, o feature vai compartilhar aqui a tela com vocês. Vou mostrar para vocês a correção. Vocês vejam se ligaram certinho. Acertei, peraí, 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 peraí. Acertei, pronto. A minha também está tudo certo. Acertei. Acertei, acertei. Para quem está sem apostila, essa é a atividade 2, a página 16. Pode se ativar. Pronto? Pronto. Eu nem estava olhando o tempo todo o que os pais estavam falando, ali no desenho. Eu só estava vendo as cores e aí o negócio aqui. Beleza. Presta atenção agora ali na página 17. O que vocês vão fazer? Agora vocês vão desenhar o que vocês quiserem, tipo, vão desenhar um menininho, por exemplo. Aí vocês vão desenhar uma camiseta, um short e um tênis nele. Aí você vai desenhar, você vai pintar e do ladinho você vai fazer a descrição do que ele está vestindo. Se ele está vestindo uma camisa azul, uma calça verde e um sapato preto. Você vai colocar ali do ladinho. E aí você tem que escrever em inglês. Tá bom? Pode olhar nas páginas anteriores de tudo que a gente já fez. Lá na primeira página tem o nome de todos os tipos de roupa. Então, fica fácil agora, tá? Pronto. 17, Pronto. Página 17. Em prof. Mas é para desenhar só a roupa ou o menino também? Pode desenhar a pessoa. Ô, prof, o que é para fazer? Porque eu saí sem querer. Você vai desenhar agora um menino ou uma menina. E você vai desenhar os tipos de roupa que você quiser. Por exemplo, se você desenhar a menina, você pode colocar nela um vestido, uma saia. Você vai desenhar e pintar. E daí do ladinho você vai colocar a descrição do que ela está vestindo. As cores, o nome das roupas. Aí nós temos só dois quadrados, né? Então, faça em um quadrado um menino e no segundo faz uma menina. Desenha bonitinho, depois pinta e do ladinho faz a descrição. Sim. 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 prof oi mas tipo assim no começo eu vou escrever ela está não, não precisa só coloca assim, dark blue tá eu vou colocar o que eu desenhei se ela está usando o vestido isso, e a cor tá lembrando que a cor vem primeiro, né e eles gostaram né Oi Matheus É, eu pintei ela de roxo Qual é a cor mesmo? Como se fala? Purple Purple Pode mandar lá no chat como se escreve? Acabei de mandar É, Matheus, é só você ir lá na página 8 que vai mostrar as cores Isso aí, volta as páginas lá por cima de vocês Que tem tudinho lá, lá no começo Ó, na página 7 tem o nome das peças de roupa Na página 8 tem as cores Essa atividade, então, vai ficar como atividade para casa Tá? Vai dar a hora do nosso intervalo Se você quiser continuar aí e terminar Pode ficar aí, se não Tá bom? Mas já estão liberados para um intervalo Fiquem quietinhos Aguardem a própria Ana Maria Sem bagunça, hein? Vou ficar aqui por enquanto aí Tchau Tchau, Pronto Vamos lá Beijo, tchau, Pronto Tchau Tchau, Pronto Tchau 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 Na página, deixa eu ver aqui, na página 8 tem, tem, não, na página 8, tem as cores, na página 7 tem as ruas. Ai, como que se escreve vermelho, inglês e... Em, 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 em É desse jeito que se escreve? Rede? Rede? Obrigado pela compreensão. Tá certo. Só escreve, tá certo. Obrigado pela compreensão. E jaqueta? Não, 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 não. Matheus, vai na página 7, tem tudo. E na 8 tem as cores. Na página 7 tem tudo. Jaqueta, jaquete, isso aqui é... Peraí. E aí E aí E aí E aí E aí Gente, eu já fiz minha tarefa Da página 17 Ficou tudo em inglês Ficou tudo em inglês? 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 Olá, Matheus Henrique. Claro, né, Davi? Seu pai é policial, né? Que Davi é o quê? É o Tobi Utirra. 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 E aí 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 Filipe, nós E aí 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 Tipo a nossa carta, né, prof? Isso, são as tarefinhas, tá? As tarefinhas da apostila, tá bom? Ok, pronto. Então tá, gente, nós vamos para a página 15 de valores e princípios. Outra coisa que eu quero explicar para vocês. Até nós começarmos as nossas revisões, nós vamos estar vendo valores e princípios, mesmo porque nós já terminamos história, geografia e ciências, correto? Então nós vamos estar vendo a apostila de valores e princípios até lá, tá bom? Tá, então é a página 15, tá? Nós vamos ver aqui, ó, construir a paz é possível, mas não é nada fácil, né? Cada pessoa, cada governante tem seu jeito de pensar, criar suas próprias ideias, e isso é muito bom. Mas melhor ainda é saber respeitar e valorizar a ideia do outro, dialogando para chegar a um consenso. Muitos amigos passam anos sem se conversar, chateados por coisas que aconteceram há algum tempo, mas nenhum tem coragem de parar e dialogar. Ler e aprender. A não violência possibilita construir uma cultura de paz que se concretiza em ações diárias. Adultos e crianças podem influenciar com sua maneira de agir o grupo de pessoas com as quais convivem ou passam parte do seu tempo, ajudando, assim, a construir a paz em um mundo de não violência. É sempre possível praticar a paz, né? Aí, aqui está, ó, uma orientação. Ser pacífico não significa deixar de lutar por objetivos e ideias próprias, mas compreender os ideais dos outros que, mesmo diferentes, podem ser tão bons quanto, ou ainda melhores, ou até mesmo piores que os nossos. Por isso, a importância de dialogar sempre que possível para se estabelecer um ponto comum. Então, a atitude tomar diante de situações em que, mesmo com a razão, uma ideia não é aceita. O que vocês fariam? Vamos comentar sobre isso, tá? Só um momento, por gentileza. O que vocês diriam para mim? Que atitude vocês tomariam diante de situações em que, mesmo que vocês estejam com a razão, uma ideia não é aceita? Um exemplo. Eu falo com vocês assim, gente, olha, prova amanhã, não vou passar as páginas da apostila. Enfim, vocês vão ter que fazer a prova sem páginas, sem saber o que vai cair. Isso seria muito injusto, né, Prova? Sim, Pedro. Eu já fiz muito disso no segundo ano. Só que é injusto, sim. Só que não foi tão justo. Aí a professora falava uma coisa assim, e eu falava, só tá bom. Para não causar discussão, para não causar outra coisa. Né? Só fazer. Mas, como a Júlia falou, seria injusto, né? Tudo bem que nós já vimos todas as apostilas e tudo, mas vocês poderiam entrar em consenso comigo, Profe, vamos ser justos, né? Vamos dialogar sobre o assunto. Vamos falar sobre ele. Por quê? Porque eu não acredito que seja justo, eu não acho que seja justo a senhora aplicar uma prova para a gente, sem nós sabermos o que vai cair na prova. Tipo, Profe, se a senhora fizesse, tipo, amanhã, se a senhora fizesse uma prova surpresa, ninguém nem ter se estudado para nada. Né? Como que a gente ia fazer a prova? Do mesmo jeito, ele ia fazer um consenso. Seria injusto não avisar. Sim, mas também seria um pouco legal. Ele treinaria e a gente saberia que todo hora está... Mesmo que a prova fosse valendo nota, Pedro? E você errasse toda a prova? Então, gente, mas isso é só, é só uma hipótese, é só, nós estamos argumentando sobre a situação, né? Nós estamos falando sobre a situação, o que poderia acontecer, correto? Eu ia me dar muito mal se isso acontecesse, Profe. Pois é. Então, eu faço a pergunta novamente a vocês. Que atitude vocês tomariam diante de situações em que, mesmo que vocês tivessem razão, que a ideia de vocês não fosse aceita? Mesmo que vocês tivessem razão, mesmo que vocês soubessem que vocês estão corretos, e ainda assim, não caberia a outra pessoa dialogar, ou seja, a pessoa não dialogaria com vocês, o que vocês fariam diante disso? Eu convenceria a pessoa a aceitar o que é certo e não fazer o que é errado. Porque, tipo... Ó, tipo, a senhora quisesse passar uma prova surpresa de um tipo de ciências sobre moléculas, e a gente não soubesse de nada disso. Nem ter se estudado. Um exemplo. Nem tivesse se estudado. É, mas a gente tem outras questões, outras coisas que acontecem na vida da gente, né? Que, mesmo que nós sabemos que a gente está com a razão, sabemos que a gente está fazendo o certo, e a pessoa não nos dê ouvidos. Né? Eu... Prof, eu falaria, tá bom, você faz o que você quer, e eu faço o que eu quero. Quero fazer isso. Eu fazia do meu jeito, e deixava a pessoa fazer do jeito dela. Sim. O que mais? Que é verdade, né, prof? Cada um tem o seu jeito. Claro. Então, nós vamos mudar uma pessoa, né? Sim, querida. Sim, Sofia. Pode falar. Eu ia dialogar com a pessoa. Mesmo se eu não quisesse dialogar, eu ia dialogar com a pessoa. Ia tentar, né, prof? Eu ia tentar dialogar. Eu ia conversar, eu ia dialogar, e a gente ia dialogar. Né? O que mais? Quem mais gostaria de conversar? Eu ia tentar. É verdade. Então, eu vejo assim... Prof. Oi. É tipo como se uma pessoa quisesse ensinar o cachorro a falar e mudasse todo o cachorro, só para o cachorro saber falar. É, e ele não iria falar nunca, né? Pois é, mas... Aí o cachorro ia estar super diferente. Ia ter gente que nem ia reconhecer o coitadinho. Pois é. É, mas é assim mesmo. Vamos lá, gente. Continuando. Nesta escola, existe somente um campo para jogos, que precisa ser dividido entre meninos e meninas. Vejam bem. Olhem a situação. Na entrada das aulas e no horário do recreio é aquela confusão. Quem chegar primeiro ao campo tem direito de jogar. Vocês acham isso correto? Aqui tem mais. Não. Não. Não, prof. Isso é muito injusto. Pois é. Vamos ver o campo nos dois. Injusto ou no horário? Só um momento. Não, prof. Mas isso acontece muito na escola, né? Tá, só um momento. Vamos continuar a leitura e depois nós vamos argumentar sobre o texto. Tá bom? Ó, há semanas em que os meninos chegam antes por quatro dias consecutivos. Tá? Aí as meninas não podem jogar e ficam muito tristes. Em outra semana, são as meninas que conseguem chegar antes e aí são os meninos que ficam chateados. Ó, ele falou assim, só um momento, só um momento, por favor. Só um momento. Ó, ele tá falando assim, em dupla, retornem à narrativa ilustrada da página de abertura do capítulo e conversem sobre a semelhança entre aquela situação e a que acontece na escola em que meninos e meninas precisam dividir o mesmo campo. Preparem uma lista de sugestões para que tanto as meninas quanto os meninos possam jogar e se divertir. Então, o que vocês vão fazer nesse momento? Vocês vão preparar uma lista de sugestões o que poderá ser feito, tá? Para que não tenha, não haja desavenças, tá? Para que isso não aconteça, tá? Para que tanto as meninas quanto os meninos possam jogar sem que haja conflitos, né? Porque o que nós não podemos é ter conflitos. Por quê? Somos pessoas civilizadas, temos um coração muito bom, então, não podemos entrar em conflito, correto? Então, vocês vão preparar uma lista, cada um faz ali, ó. Pode fazer o quanto vocês quiserem. Sobre sugestões, né? Sugestões para que tanto as meninas quanto os meninos possam jogar e se divertir sem desavença. Podem começar a fazer isso. A primeira que eu acho que eles deveriam trabalhar a equipe, tipo, chegar os dois meninos contra meninas. Ou separar um dia de cada um na semana para cada um jogar um dia. Então, registra lá, Davi. Opa! Registra. Só um momento, por gentileza. Davi, registra lá a sua resposta. Pedro, pode falar. Se colocasse meninos contra meninas, daria, sim, conflito entre os dois. Se eu não perdesse, eu também. Então, coloque os seus argumentos, Pedro. Cada um vai falar sobre o seu, o que colocar. Fala, Manu. Opa! Eu vou colocar que quando as pessoas chegassem, dividiam em times e aí os times ficavam em uma quantidade igual e aí a pessoa que sobrasse poderia ser o juiz. Tá, mas é para não dar conflitos. Rodrigo, só uma pergunta. Por que você está com as duas câmeras abertas? Você está... Eu estou pelo meu celular e meu computador para fazer que meu computador não está prestando microfone e ele é melhor para mim. Eu fico com o celular e o computador. Ah, ótimo. Perfeito. Você entendeu o que a profe explicou o que é para fazer? a minha... Eu não sei onde é que está a minha postilha de... Valores e princípios. É, eu não sei onde é que está. Então, mas você tem que fazer do mesmo jeito, Rodrigo. É aquilo que eu falei. É valendo o ponto. E se você não fizer as tarefinhas, você não vai ter pontos, tá? Então, você tem que fazer, tá, querido? Por gentileza. Tá. Profe. Oi. Oi, Matheus. Pode falar, querido. Tem duas linhas. Porque tem duas linhas, uma e outra. Mas é normal, querido. É só para... Se você tivesse mais coisas para registrar, né? Você poderia estar fazendo. São ideias... Mas, tipo assim, pode escrever no outro lado? Pode, querido. Mas vai estar funcionando junto? Pode, pode sim. Pode escrever no outro lado, sim. Tá. Alguém não entendeu o que a Profe explicou? Ana Beatriz. Entendi. Eu estou até fazendo. Tá bom. Guilherme, entendeu? Profe, quer que eu te mostre uma coisa? Mais outra para você? Mostra, Bárbara. Ai, que lindo, Bárbara. Quando você vai lá deixar lá na escola para mim? Eu também te amo, Bárbara. Eu acho que amanhã, porque... Hoje não deu por causa que eu tinha minha natação. Aí não deu tempo. Aí depois eu tive que almoçar e eu tive que arrumar meu material. Profe. Amanhã vai dar tempo. Oi, querido. Profe. Tá bom, meu amor. Uma coisa que eu tô falando nessa pandemia é que parou tudo. Todas as aulas. Ou seja, a mão de parar, principalmente a da escola, para as aulas de natação, para as aulas de futebol, tudo. Tá, Pedro. Profe. Profe. A profe só quer... Dizem que talvez as aulas só vão voltar em 2020 e pouco. 2021. no finalzinho das aulas ainda. Profe. Eu acho que... Júlia, só um momento. Sim, Ana. Vou mostrar. Pega aí. Ok, Aninha. Sim, pode falar, querido. Pronto, vou falar... Vou falar três das minhas sugestões. Jogar a pedra com a tesoura, esconde, esconde, brincar de esconde, esconde e brincar de pega-pega. Muito bem. Fala, Maria Eduarda. Pode falar o seu. Eles podem jogar bola, brincar de esconde-esconde, pega-pega e outras coisas. Sim, querida, mas o que a gente pede é uma sugestão de como eles não entrarem em conflito nos jogos de futebol, né? Que tanto as meninas quanto os meninos querem jogar. Fazer grupos. Pronto. Um momento, por favor. Se vocês me interromperem, não tem como eu explicar para vocês. Parece que vocês não entenderam direito o que é para fazer. É para fazer sobre a questão de como eles não entrarem em conflito, tá? De como um não ficar com raiva, o outro não ficar com raiva, entendeu? Fala, Matheus. Pronto. Eu coloquei bem assim, eles e elas podem virar amigos e jogar vintes a hora que quiser para não arrumar briga. muito bem, eles. Pronto. É isso aí. Acabei. Sim, pode falar, Ana Beatriz. As meninas podem jogar uma hora e os meninos podem jogar uma hora. Ou uma semana das meninas e outra dos meninos. sim, Maria Eduarda. Você tem razão, eles podem dialogar. Fala, Pedro. Eu coloquei. Colocariam outros tipos de brincadeira para que eles pudessem brincar. ou também ou eles podiam brincar juntos. Ou também os meninos os meninos os meninos jogariam primeiro, eles dialogavam para ver quem jogaria primeiro e depois o outro os outros. tá. Quem mais já fez? Eu, prof. Eu fiz de um papelzinho, tá? Tá. Emanuele, fala e depois a Bárbara vai falar. Pode falar, Emanuele. Eles podem se dividir para formar times. Sim, muito bem. Eu posso falar. Só um momento, Emanuele. Agora é a Bárbara, perdão, Manuela. Agora é a Bárbara que vai falar. Depois você fala. Pelo amor de Deus. Fala, Bárbara. Meu, eu só usei quatro linhas, mas vou falar. Os dois jogadores podem jogar juntos, acompanhar os meninos e meninas, brincar juntos, se alongar e serem amigos. Muito bem. Muito bem. Pode falar, Manu. Tá, o meu, eu coloquei que quando eles fossem jogar, eles pegariam e dividissem as duplas contra. Ficava metade dos meninos das meninas e metade dos meninos das meninas. entendeu alguma coisa? Entendi. Você quis dizer que a metade das meninas ficariam com a metade dos meninos e a outra metade com os outros meninos, correto? Sim, que é ficar tipo dividido em metades. Entendi, entendi, muito bem. Para não formar briga, porque às vezes os meninos são melhores do que as meninas no futebol. E daí, para não ficar briga, eles ficam em duplas. Muito bem. só que com a metade de cada. Tá bom. Davi, você já fez o seu, por gentileza, pode falar? Eu, eu posso falar? Sim, pode falar. Depois é a Sofia que vai falar. Tá, profe. Eu acho que se colocasse meninos versus meninas, ia dar conflito. Eu acho que eles deveriam separar cada dia da semana para cada um. Assim, eu ia gerar conflito. É, legal também. seria bacana, né? Entrar em acordo, não é mesmo? Pode falar, Sofie. Profe, o meu foi um pouquinho grande, mas foi, tipo, só três sugestões, só que praticamente todas se falam a mesma coisa. Mas eu vou ler. Uma sugestão é cada dia todos brincarem juntos. Em um dia, os meninos escolhem a brincadeira e no outro, as meninas. e no outro jogam uma coisa que todos concordem ou brincarem todos os dias uma brincadeira que todos concordem. Então, muito bem. Quem mais, gente? Júlia, Carol? E dialogarem sobre o assunto. Né? Com certeza, né, filha? Dialogarem sobre o assunto. Júlia? Eu terminei, profe. Fala, Mari, por favor. Jogarem juntos e brincarem de outras brincadeiras. Também, né, querida? Com certeza. O que vale a intenção, né? Seja tudo de comum acordo. Júju, Carol? Carol? Eu não sei se a minha tá boa. Mas fala pra próxima, meu amor. Pode falar. Assim, entra num acordo, aí depois que se sobrar algum, aí vai ser o goleiro. outra vez um outro, tipo bobinho, tipo assim. Tá. Tá bom. É um acordo, né? Júlia, fala o seu, querida. Pronto, pra mim, eles podiam fazer tipo assim, ó. Eu não sei quem falou, mas eu lembro que eu ouvi alguém falar que eles também podiam fazer bem assim. Eles pegavam um dia, as meninas, tipo, as meninas escolhiam brincar tipo de bobinho, aí no outro dia as meninas escolhiam o futebol, aí faziam assim, assim, um escolhendo cada dia, que assim não ia dar briga. o futebol. Né? É... Foi a que disse. Né? Ah, tá, chuf. Isso. Rodrigo, você fez o seu, Rodrigo? Rodrigo? Ó, todo mundo falou menos o Rodrigo. E... bom, vamos continuar a pochila, gente. Então, tá, aqui nós temos, na sequência, nós temos assim, para não aderir à violência e vivenciar a cultura da paz, qual pode ser a primeira atitude das crianças da história para dividir o campo? Qual será a primeira atitude, gente? A primeira atitude que eles... Ó... Eu vou colocar a resposta para vocês, tá? Dividir o tempo do dia, profe. É... Então, a primeira atitude deles era entrar em um consenso, tá? Tá? E... É... 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 a entrar em um consenso, ou seja, depois de ou seja, tem uma vírgula ali, tá, gente? Eu só esqueci de colocar. Dialogar sobre o assunto em questão, tá bom? Professor, é para colocar na 2? É, para colocar na 3. A 2 vocês não fizeram. Ok, pronto, é a 3. Mais abaixo tá falando assim, ó, gente. Leiam a situação de conflito que acontece na casa de Guilherme e Aline. É sábado e Aline quer muito assistir ao seu programa favorito na TV. Ao mesmo tempo, Guilherme quer assistir a um DVD que emprestou de um amigo. Eles não param de discutir e Aline, nervosa, começa a chorar. Todo final de semana acontece uma situação parecida com brigas e discussões. Escreva uma carta para os dois irmãos, explicando a cultura da paz e dê algumas sugestões para que eles possam realizar as atividades que gostam, sem, no entanto, brigar e usar violência. Aí, aqui vocês vão escrever, né, igual ele tá pedindo, né, vocês vão escrever uma cartinha, tá, para os irmãos, né, explicando sobre a cultura da paz, né, sobre o que é possível fazer para que não haja conflitos, para que não haja discórdia, para que não haja violência, tá. E vocês vão dar algumas sugestões da parte de vocês para que eles possam realizar as atividades deles, né, da qual eles tanto gostam, sem brigar e usar violência, tá. Aí, ali embaixo, né, naquela folha, tá falando assim, paz é possível. Então, vamos lá, realizem, né, passam essa cartinha para os dois irmãos e expliquem o que é a paz, o que significa viver em paz. E deem algumas sugestões, tá. Pode ser? Pode ser. Então, vamos lá. Ok. Eu vou falar o que que eles podem fazer para não ficar em conflitos. Isso, você vai dar sugestão para eles, tá. Não, não é para casa, é para agora, tá bom. Ó, tudo isso que vocês estão fazendo, gente, estão lendo para mim, eu tô anotando tudo aqui, ó, no meu caderno, tá. É tudo ponto, tá, gente, falando ponto. Igual eu falei. Pronto, só uma dúvida. O nome da menina tá na página anterior? Não, olha lá, ó, quer ver? Deixa eu abrir para você. Olha ali, ó, o nome da menina. Só um minutinho. Olha lá, ó, prof, vai ler o nome da menininha. Olha lá, ó. Aline e Guilherme. Ah, tá, não, obrigada. Nada, imagina. Profe, eu acho que eu já tenho, acho que eu já tenho, acho que eu já tenho. Aline, ele me converse, rapaz, é possível. Assista um programa de um e depois o de outro. Sejam bons irmãos. Tá, mas você já escreveu, Pedro? Já, mas ainda vou colocar outras coisas, adicionar mais algumas coisas. Tá, por favor. Faz isso pra Profe. Pronto. Mas, Profe, até aqui tá legal? Sim, querido. Sim, tá legal. Fala, Matheus. É, como que se escreve poderiam? Poderiam? Peraí, a Profe vai colocar lá no chat pra você, tá? Tá. Viu, amor? Obrigada. De nada, querido. Ok. Profe, eu vou falar um pedacinho do meu. É tipo o pedacinho do Pedro, mas é um pouco diferente. Mas eu vou terminar e depois eu leio. Isso. Pois cada um vai ter o direito de fazer a sua leitura, tá? Então, pra fazer um bilhete pra algumas pessoas, explicando que é... Não, não é o bilhete, é uma carta. Ah, é uma carta. Sim. Vocês vão fazer uma carta, né? Para os dois irmãos lá, explicando a cultura da paz, correto? E aí, no momento que vocês estiverem explicando, vocês vão dar algumas sugestões, né? Pra que eles possam realizar as atividades sem brigar e sem usar violência. Tá bom? Ah, tá. Agora é uma coisa que o violência tá passando. Oi. Como se... É... O conversar, o final, conversar. Conversar? É conversa ou conversa? Não sei se... É com S, meu amor. S-A-R. Conversar. Pode sim, querido. Pode falar, Gui. Eu botei assim. Aline pode assistir primeiro, depois Guilherme assiste, porque ele tem tudo gravado no DVD. Oh, é muito bom, querido. Perfeito. Já fez o seu Rodrigo. Pronto, eu vou é bem parecido com o do Gui, só que o meu é um pouco mais extenso, mas depois eu falo. Tá bom. Já fez o seu Rodrigo. Já é a segunda... Ó, só hoje é o segundo trabalhinho que você não fez, Rodrigo. Não tem como eu te dar nota se você não fizer o que a profe tá pedindo pra fazer. Pronto, eu fiz. Se estiver pequeno, você fala que eu aumente, tá? Tá bom, Ana. Fala pra mim, querida. Vou aumente. É tipo, é tipo o Rodrigo do Guilherme, mas não é. Eles podem... Ó, a Aline pode assistir o programa dela, aí depois, quando acabar o da Aline, o Guilherme assiste o dele. Ou eles conversam e fazem um acordo. Tá bom? Tá bom, meu bem. Tá bom. Pronto, eu acho que eu vou fazer demais, porque eu já esgotei todo o texto, pronto. Nesses meus detalhes. Sério? Que foi, Sophie? Ó, Pris. É porque eu só ocupei... Uma, duas, três, quatro, cinco... Seis linhas? E o Pedro já fez tudo. Todas as linhas e precisa de mais linhas. Né? Olha lá. Eu fiquei tipo... Olha o famoso desse texto. Que paz é muita coisa, né? Né? É verdade. É verdade, Pedro. Paz é muita coisa. E eu só tenho quatro linhas. Pró, eu quero dizer todas as linhas? Não, querida. Não há necessidade de você utilizar todas as linhas. Ah, tomei um susto. Só porque é dezesseis linhas. É, eu sei. Pedro, o seu já tá pronto? Você já quer ler? Pró, eu tô no final, hein? Tá bom. Eu vou aguardar. Pró, eu não tenho a página dezenove. Pró, eu terminei. Ótimo. Pró, eu não tenho a página dezenove. Não tem uma professora falando? Ela tá com a cara brava. Tá, depois a gente fala da página dezenove. Emanuele pode falar. Só um minuto. Pedro, a Emanuele pediu pra falar o dela. Pode falar, Emanuele. A linha é, Guilherme. Vocês podem assistir o que querem. Pois uma, uma, numa semana, na próxima semana, um pode assistir. E, nessa semana, o outro pode assistir. Tá bom. Tá bom. Pode falar, Pedro, a sua agora. Eu coloquei. A linha é, Guilherme. Conversem a paz do possível. Assista o programa de um e de outro. E sejam bons irmãos. Pois irmãos não brilham. Conversem. Entrem em um diálogo, pois a paz é ter harmonia, sem brigas. Entrem em um acordo, pois brigar é errado. Resolvam e sem doença. Eu já podia assistir depois, pois o telha é gravado. Sejam bons irmãos, pois isso é paz. Muito bem, parabéns, Pedro. Pronto, o que é diálogo? Oi? O que é diálogo? Diálogo é conversa, né, Ana? Por exemplo, nós não estamos entrando em um consenso. Nós não estamos nos entendendo. O que é bom nós fazermos, sentarmos nós duas e conversarmos para entrar em um acordo, né? Então, nós vamos estar dialogando. Pronto. Pode falar, meu? Pronto, eu terminei. Tá, o Davi vai falar, Mária, e depois você fala, tá, querida? Tá. Então, vai lá, Davi, pode falar, meu bem. Ligaram meu microfone quando eu ia falar, Mária. É, eles não chegaram a um acordo com que cada vez era de um. E, sabe, acho que foi o que eu pensei. Meu Deus, Davi, o que é isso? Fala, Mari. Aline e Guilherme, não briguem, assistem um de cada vez e assistem uma coisa que todos gostem. Depois que Aline assistirem, Guilherme pode assistir e conversarem e entrarem em um acordo para que eles não briguem e viverem em harmonia. Muito bem, Mari. Obrigada. O Rodrigo... O Rodrigo colocou no chat que ele não está ouvindo nada que a senhora disse. É, né? Tá certo. Vai lá, Bárbara, pode falar. Bárbara? Primeiro, Aline, pode assistir primeiro. Aí o outro assiste depois. Mas se brigar... Mas não pode brigar, porque assim não tem... Tá bem ruim o teu áudio. Posso falar o meu? Só um minutinho. O Matheus vai falar e aí é você, Manu. Ele tá falando, ó... A Sof também falou que tá pronto. Sof, você é depois da Manu, tá? O Matheus vai falar e a Manu e aí você, tá, Sof? Vai lá, Matheus. Professor, já vi bem assim. Eles poderiam conversar sinceramente para que não há brigas e violência. A Aline pode assistir primeiro. Eu, Guilherme, pode assistir. Por último, para que não há confusões. Confusões. Muito bem, querido. Parabéns. Vai lá, Manu. Pode falar, prof? Vai, Manu. Eu coloquei assim. A paz é importante, pois temos que praticar a paz. Bom, o Guilherme assiste depois de Aline. Então, enquanto a Aline assiste, Guilherme faz outras coisas. E assim não haverá briga entre eles. Muito bem. Ô, prof! Agora é minha vez. Eu... Já tem meu. Não, é a Sof agora. Depois que é você, Carol. Ah. É a Sof aí depois de você, tá? Pode falar, Sof. Eu vou ler meu texto agora. Vocês podem dialogar sobre a hora como... A hora. Parece que falta uma vez. Como a Aline quer assistir um programa que tem sua hora certa, ela assistiria primeiro. E depois, Guilherme. Assiste o seu, pois o dele está gravado em um DVD. E assim vocês entrariam em um acordo de paz e harmonia. Sem conflito, sendo bons irmãos. Ou façam um diálogo para uma solução melhor. É com você. Agora pode falar, Carol. Tá. Paz é tranquilidade e viver em paz. Não briguem, não xinga ninguém. Não briguem pelo uma televisão. Seja educado. Sempre ou com a pessoa que você ama. Muito. Seja livre. Tem raiva. Seja uma pessoa com paz. Muito bem, querida. Parabéns. Júlia, cadê o seu? Júlia, tá faltando você. Júlia? 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 Maria Eduarda. Já fez o seu, Maria Eduarda? Sim, prof. Então fala para a prof, por favor. Hein, por que que você achou que já tinha acabado a aula? Quem falou isso para você? Maria? Sim. Quem falou para você que já tinha terminado a aula? Não, eu não negociei a aula. A aula só termina às 5 da tarde. Agora é 4 e 3, tá? Tem uma hora praticamente de aula. Pode falar o seu, Maria Eduarda, por favor. A Aline, eles podem dialogar ou entrar em um consenso. A Aline pode assistir primeiro, igual o Guilherme falou, porque o Guilherme tem o programa gravado no DVD. Muito bem. Ó, a Júlia não falou nada, tá? Até agora a Júlia não mandou nada para mim. Então, tá complicado. Manu, eu já pedi para parar com isso, Manu. Vocês dois. Será que eu vou ter que chamar a atenção de você, sua e do Davi, de novo? Eu não queria falar para que os outros ouvissem. Mas, infelizmente, de novo isso. Hum, que isso, gente? Vamos lá, para a próxima página. A próxima página está falando exatamente assim. Uma professora, igual a Ana falou, né? É muito comum encontrar pessoas nervosas no trânsito, no supermercado, nas escolas e etc. Provavelmente, elas não aprenderam a dialogar para resolver seus problemas. Então, vamos lá. O diálogo e o respeito ajudam a construir uma cultura de paz. A paz é um desejo interior das pessoas, mas, ao mesmo tempo, ela só se concretiza por meio de ações, tá? Agora, ele está falando assim. Reúna-se com um colega e conversem sobre exemplos de atitudes pacíficas em diferentes situações do dia a dia. Depois, respondo as questões a seguir. Que atitudes podem ser praticadas para que pessoas vivenciem a paz no trânsito? Quais são as atitudes que vocês... O que poderia ser feito para vivenciar a paz no trânsito? Bruce, pode falar. As pessoas poderiam... Respeito. As pessoas poderiam esperar, antes de gritar com as pessoas, pensar se elas gostariam de... Falar tipo... Ê, vai pra frente! Elas gostariam de ouvir isso? Não gostariam! Então, eu só vou falar aqui. A gente tem que manter com calma, mesmo que você esteja atrasada. E há mais dez minutos. É, a gente... Porque, assim, ó... É, tem um diálogo. É, eu penso assim, ó, Sofie. Tudo no tempo de Deus, né? Deus sabe das nossas necessidades sempre. Então, a gente tem que ter paciência, a gente tem que ter atitudes de pessoas boas, né? Ser responsáveis no trânsito, mais do que tudo. Não é mesmo? Pode falar, Pedro. O que você ia falar? Profe, eu acho que eles podiam falar. Acho que eles podiam, tipo, guardar um livro dentro do carro. Na hora que entrar no garrafamento, eles vão lá e eles vão, né? Mesmo que fique atrasado. Não dá dúvida, porque ainda causa poluição sonora, profe. Né? Matheus. Matheus. Sim, querido. É, vocês estão falando da 1 ou ainda estão lá no negócio verde lá? Não, nós estamos na 1, querido. Que atitudes podem ser praticadas para que as pessoas viverem, sim, a paz no trânsito. Tá conseguindo acompanhar, Matheus? É porque eu estava falando com a minha irmã e ela mandou eu comprar um negócio depois da aula. Então, pede para ela não atrapalhar você, querido. É, mas é a resposta especial, né? É, resposta, olha lá, é a critério do aluno. Então, qual seria a sua resposta? Tá? Que atitudes vocês poderiam, né? Que atitudes podem ser praticadas para que as pessoas vivem, sim, a paz no trânsito? É, tipo assim, a pessoa... Respeito, harmonia... Respeito, harmonia, união e amor. Respeito, harmonia e amor. Tá bom, já escreveram lá? Eu quero ver, virem para mim. Eu já pedi para vocês pararem com conversa paralela no chat, gente. Por que que vocês não estão prestando atenção na aula? Davi e Rodrigo. Agora foi eles. É que o Davi tá falando por que... Tá falando com você. Por que que o Vitor mudou de escola? Aí o Rodrigo tá perguntando. Eu não sei por que que ele mudou. Eu nem sabia que ele tinha se mudado de escola. Eu também tava perguntando isso. Tô perguntando se ele mudou, se ele não tava mais na aula. Então, mas eu não sei. Isso aí é só a coordenação que sabe. Eu não sei falar pra Vitor. Fala, Ana. Eu perguntei assim que é pra escrever algumas coisas que a pessoa tem que ter pra... Tipo, paciência no trânsito, assim, né, Prou? Paciência. Cautela, né? É isso aí. Eu quero ver tudo aqui, ó. Eu não quero mais que falem. Eu quero que mostrem a pochila com a resposta pronta. Prouf, eu só quero falar uma coisa. Prouf, agora em todos os meus textos, na hora que eu acabar, na hora que você passar uma tarefa, toda vez que eu colocar um. Ô, Prouf, eu terminei a um. Tá, então mostra pra mim. Precisei de um pouco mais de linha, Prouf. Muito bem, Emanuele. Pode mostrar. Isso, Pedro. Pode mostrar. Prouf, eu posso fazer a dois? Pode fazer. Ótimo, Pedro. Obrigada. Eu peguei um pouco mais de linha, porque eu queria colocar uma coisa a mais. Já fez a dois também, Maria Eduarda? O que é que você colocou na dois? O que é que todos podem demonstrar a vigência prática da paz na escola? O que é que você colocou na dois, Maria? Fala pra mim. Ser educado é sempre dialogar, conversar com o professor e alunos, sempre ter respeito com todos. Muito bem, é isso aí, Maria. Entendeu bem. Pronto, terminei a uma. Eu posso ler ou é só mostrar? Pode ler e aí você mostra pra Prouf. Tá, Prouf, peraí. Só deixa eu atender que tem rede aqui no contato. Prouf, eu terminei. Pode falar. Prala pra Prouf, por favor. Eu coloquei assim. Não gritar no trânsito, respeitar os outros no trânsito, e ter paciência. Muito bem, querida. É isso aí, meu bem. Perfeito. Rodrigo, eu vou falar mais uma vez. Você vai ficar sem nota, Rodrigo. Se você não fizer, Rodrigo, o que a Prouf tá pedindo pra você fazer os valores de princípio, você vai ficar sem nota. O Prouf, a 2 também, a pessoa, a 1? Sim, querida. Tudo é a critério do aluno. Até a 4. Eu já fiz. A 3 também. Pode fazer a 2 e a 2. Posso ler a 1? Pode, Ana. Ela tem que ter paciência, ou levar uma revista, ou conversar com as pessoas. Tenha calma. Não vai depressa. Não vai buzinando os outros. Tenha paciência. Muito bem. Como eu disse, eu disse pra entreter. Sim. Fala, Matheus, por favor. Matheus? Tá. Eu conheci um sim pro fulanão. Espere o carro. Peraí. Para que a pessoa espere o carro passar, ou a pessoa passar primeiro e o carro esperar, etc. Tá. Tá bom. Posso falar o meu? Pode, Manu. Pode falar. Tá. Eu vou falar. Paz, amor, gratidão e união. Sempre ter amor, respeito pelo próximo. Seja a prof ou o aluno. Temos que ter todo o respeito com todos. Essa você fez na 1 ou na 2? Na 2. Isso. Perfeito. Tá ótimo. A 3 também é pessoal, tá, Manu? É a critério do aluno. Tá bom? Tá bom. Vou fazer. Pronto, que eu vou tirar a 2 pra você, tá? Tá. Mostra lá, Emanuele. Não tá dando pra ver, Manueli. Agora sim. Perfeito. Pode ser, hein, Sof. Eu já fiz na 1, tá? Tá. Só um minutinho, Bárbara. Sof, pode falar. Pronto, ó. O meu, aqui, ó. Mas vou. Procediu. Sim, aprofundado. E agora eu vou ler. Tá, meu bem. Aí, na 1. Elas poderiam pensar se elas gostariam de ouvir a outra pessoa gritando antes de falar. Ser paciente e esperar o seu processo e se esquecer a dor. Aí, na 2. Cada um esperar, antes de falar, a 2 da escola, fazer silêncio na aula e respeitar a todos a tela. Muito bem. Parabéns. Pode falar, Bárbara, o seu agora. Bem na hora que eu ia fazer a 2, a minha dizia assim. A educação é veículo de paz, tolerância e compreensão como a violência não pode ser tratada fora da sociedade e para atuação em valores. Muito bem, querida. Perfeito. Agora eu posso fazer a 2. Gente, a 1, a 2 e a 3. Sim, Pedro. Ok. Eu confio. Tem que ter respeito, unidade, compaixão, inteligência e principalmente ajudar a todos na sala com tudo. Vamos lá, lixo e etc. Eu estou quase terminando. Tá. Pode falar. Por quê? Sim. Fala. Fala na 3, eu não entendi, mas tipo assim, é para fazer, para falar a resposta, é tipo assim, é para falar da paz. Ó, a prof vai ler para você e vai tentar explicar para você, tá, querido? Tá. A paz no mundo depende de cada pessoa, ou seja, para que exista a paz depende de cada um de nós, correto? Que atitudes práticas você e sua turma sugerem para que haja paz no mundo? O que, qual é a sugestão? Só um momento, Manu, deixa eu só explicar para o Matheus, deixa eu só explicar para o Matheus, só um momento, se ele não está entendendo o que é que é para fazer, tá? A paz, Matheus, o que você faria, o que você e os seus colegas fariam para que existisse a paz no mundo? Para que não houvesse discórdia, para que não houvesse violência, para que não houvessem mortes de trânsito, para que não houvessem mortes de ódio das pessoas? Porque quando as pessoas têm raiva, têm ódio no coração, elas acabam tirando a vida de uma outra pessoa, né? Então, o que você faria para que isso não acontecesse? Para que existisse paz no mundo? Ah, é isso aí, meu bem, que é para fazer. Agora pode falar, Manu. Tá, eu coloquei na 3, a própria paz, o amor, o respeito e sempre ser educado. Amor, perdão, harmonia e união são as coisas principais para ter paz na vida. Posso falar para você? Pronto, posso ler a 2? Pronto, eu vou mostrar a 3 para você. Tá, gente, ó, deixa só a profe falar. Ana, deixa o Pedro falar que ele estava na frente, já pedindo para passar dele. Depois do Pedro, aí você fala, tá, Ana? Vai lá, Pedro. Eu coloquei na 3, profe. Respeitar não só os mais velhos, mas sim a todos, pois todos têm o direito de ser respeitados e de ter, sim, compaixão e humildade. Muito bem. Ana, pode falar o seu. Tá ótimo, Pedro. Pronto. Eu vou ler a 2, tá? Vou ler a 3. Pode ler. Tenha paciência com as pessoas, porque violência não resolve os problemas. Só piora os problemas. Fale com as pessoas e converse melhor para o mundo. Muito bem, Ana Beatriz. Pode fazer a 3. Emanuele, você pode ler a 3? A 3, por favor. A 3 já viu, querida. Você pode fazer a leitura? Sim, ali a paz se constrói com pequenas ações, profe. Aquela... Em todos os lugares do mundo existem adultos, jovens e crianças preocupados e realmente interessados em fazer a cultura da paz acontecer. Leia os textos a seguir e converse com o professor e os colegas sobre os aspectos mais importantes de cada um deles. Tá, amor. Agora, a profe queria que você lesse a resposta sua da número 3, que você mostrou para a profe, não tem? Sim. Ter respeito pelo próximo, ser educado e ser... Ai, essa aqui eu não sei falar. Quem mais já fez a 3? Pode falar? Pronto, eu posso falar a 2? Eu tenho a minha agora. Sim, Mari. Pode, Mari. Pode falar, querida. Tá. Respeitar os colegas, não brigar por brinquedos, ter carinho, tratar bem as pessoas, respeitar os professores e respeitar as regras da escola, respeitar a todos. Muito bem, querida. Parabéns. Maria Eduarda, pode falar a sua 3? Pode falar, meu bem. Ser educado, ter respeito, amor ao próximo, cuidar dos outros, ter dignidade e nunca desmerecer ninguém, ter união e ter paz e bondade no coração. Muito bem, querida. Perfeito. Sophie, pode falar o seu, meu amor? Ó, o meu 3. O profe tá vendo, querida. Tô vendo, meu amor. Agora eu vou ler. Sim, meu bem. Não causar guerras, dialogar e resolver os problemas, respeitar as pessoas, amar a todos, etc. Ah, eu dei a palavra favorita do filho. Esse é o 3. Tá bom, querida. Quem mais já fez a 3? Gui? Você já fez, meu amor? Oi, Gui? Guilherme? Não, eu fiz a 3. Só um minutinho, Ana. Guilherme? Oi, pro. Oi, querido. Você já fez, meu amor? Sim. Você pode ler pra profe, meu bem? Por favor? Eu fiz a 1, a 2 e a 3. Isso, querido. Pode ler a 1, a 2 e a 3, meu bem. A 1, ter respeito, bondade e compaixão, etc. Tá. A 2, ter respeito, bondade e etc. De novo? É. E a 3, respetar e não brigar. Pronto. Tá bom, querido. Oi, Matheus. Eu já fiz a 3, eu vou falar. Não, só deixa a Ana falar que a Ana tá na frente. Depois da Ana, você fala, tá, meu bem? Tá. Tá, pode falar, Ana. Tenha amor para o próximo, tenha respeito, tenha dignidade e tenha paz. Não brigue com as pessoas, conversa. Muito bem, Ana. Perfeito. Parabéns. Fala agora você, Matheus. Pode falar, meu bem. Tá, eu coloquei assim. Respeitar e honrar pai e mãe, pois agindo assim teremos um mundo cheio de paz. Amor, paz, respeito e união. Olha, parabéns, querido. Parabéns, tá? Ficou muito lindo. Alguém mais já fez a 3? Eu fiz a 2 e a 3. A gente usa, Bárbara. Pode falar o seu, então. A 2 eu coloquei assim. Coloca no lugar do outro. Promover o diálogo e a amizade. Valorizar o que cada pessoa tem de positivo. Administrar os problemas com atitudes. Ter respeito e genuíza. A 3 eu coloquei respeito. Carinho. Ter dignidade no coração. Ter compaixão. E não brigar com as pessoas que têm dignidade. Converse com a pessoa. Muito bem, querida. Parabéns. Muito bom. Ficou perfeito. Quem mais? Quem mais? Davi? Davi, você já fez o seu, Davi? Vamos. Vai, vai. Vamos. Não, eu fiz. Então fala, meu amor. Vai, tá? Não brigar. Não tem ignorância. Tá bem. Ótimo. Davi, vou te chamar mais uma vez. Davi? Pronto. Oi, Manu. Você já terminou de... Agora, quando eu for para a página 22, no texto, eu posso ler? Pode. Pode sim. Tá. Mas não tem pouco na página 22. Tem... Ah, não. Não, pera. Espera. Na 21. Não, na 20. Na 20. É, na 20. 21, né, Manu? Ah, é, na 20. É, na 20 ou na 21, prof? Pode, Manu. Pode ler o texto. Pode ler, mas vai ter que explicar o texto também, tá? É... Davi? 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 Sim, prof? Você está fazendo, Davi? É... O que? A carta? Que carta, Davi? A 1, a 2 e a 3, Davi. Você já fez? Sim. Prof, eu terminei a 3. Fala, Mari, pra mim, por favor, querido. Respeitar a todos, amar a todos e não brigar com ninguém. E conversar com as pessoas e não brigar com elas. Uhum. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Alguém mais? Estou aguardando. Foró, você pode ler a 21? Já que a Manu leu a 20, vai ler a 20? Vamos. Tá, vamos ver. Mas, ó, quem fizer a leitura vai ter que explicar ela, tá? A Pro que está lendo devagar. Eu vou fazer, prof. Explicando. Eu vou fazer a do texto 1. Tá bom. Então, vamos lá, Manu. Eu estou marcando os nomes que estão fazendo as tarefas. Quem não estiver fazendo tarefa de antemão, estou avisando. Vão ficar sem nota, gente. Tá? Então, pode ler o texto 1, Manu. Manu? Oi, prof? Sim. Posso ler? Pode, eu estou esperando. Ah, tá. A chave... Vamos, Manuela. Ai, diz, guardou lá. Vai. Quem quer que você desligou? Não sei. A chave da paz está guardada em nossos corações. Porém, há também a parte ruim. A chave da guerra, da violência, e alguém abriu a porta da humildade. Com essa chave... Humanidade. Humanidade. Com essa chave ruim, devemos pegar nossas chaves da paz e abrir uma nova porta da humanidade. E assim, começar uma nova vida cheia de paz. Utilizando sempre as nossas chaves boas e deixando de lado as ruins. Como diz o ditado, a união faz a força, a união faz a paz. Então, explica pra mim o que quis dizer esse texto, Manu. Aliás, pra nós todos. Ele quis dizer que abriram a paz da maldade, mas depois de abrirem a paz da maldade, abriram a chave, a porta da humanidade. E assim, ter a vida cheia de paz e começar do começo e ter paz na nossa vida. Paz! Paz! Assim? Então, na verdade, ele tá falando assim, né, Manu? Que a chave da paz, ela está guardada em nossos corações, correto? Então, nós temos, ali dentro, nós temos a chave da paz, tá? A chave da guerra e a chave da violência. Então, só depende de você. Se você quer praticar a paz, se você quer fazer guerra ou se você quer fazer violência, tá? Então, assim, a partir do momento que você não obedece seus pais, que você é mal educado, você está praticando, você está abrindo que chave? Da violência, da guerra e da maldade. Então, você está abrindo uma chave, né? E esta chave só depende de você para que não seja aberta, né? Então, você, antes de você ser mal educado, antes de você praticar algo, fazer algo que seja ruim, que vá prejudicar uma pessoa, o que que você pode fazer? Você pode pensar mais, refletir mais, antes de isso acontecer. Pestar 23 meses. Tá? Então, não faça isso, tá? Vamos usar a chave da paz sempre, para que todos nós possamos viver felizes e tranquilos, né? Aí é que nós temos assim, ó, na número 1, tá falando assim. Imagine a chave da paz. Destaque a página 59 do material, complementar, e desenhe a chave da paz da maneira como você a imaginou. Depois, mostre seu desenho para os colegas e o professor. Vocês não precisam destacar aquela página 59. Vocês podem ir diretamente nela, tá? Vão nela e façam o desenho da chave da paz. Como vocês imaginam que seja a chave da paz, tá bom? Pronto, não precisa recortar, é só desenhar lá. Não, só desenhar lá, tá, Matheusinho? Não precisa recortar a página 59. Não, pronto. Oi. Mas só tem a página 58. Tá mais pra trás, Manu. Lá atrászão. Vai lá atrászão da postila e vai passando pra frente e aí tu vai achar. Eu também tenho descortada. Não precisa destacar, Carol. Carol, Carol. Carol, não precisa destacar, desenha ali mesmo, filha. Pronto, prof. Pronto. Mas o que? Pronto, agora que achei. É essa a página? É. A página 59, Manu. Essa é a mesma. Oi, Ana. O que é a chave da paz? O que é a chave da paz, Manu? É a Bia. Então, Ana Beatriz, o que foi que a profe leu sobre a paz? Que você tem todos os tipos de chave no seu coração. Você tem a chave da paz, você tem a chave da maldade, você tem a chave da violência, só depende de você pra abrir essa chave, tá? Então, você que tem que imaginar como que é a chave da paz. Como que você imagina que seja a chave da paz? Fala, Mateuzinho, você queria falar, meu bem? Prof, mas tipo assim, é uma chave, chave, chave de casa ou chave... Amor, como que você acha que é a chave da paz? Prof, mas... Imagina, meu amor, no seu coração, pensa com o coração, tá? Como que é seu coraçãozinho? Hã? Qual é a chave que você vai usar pra paz? Você tem quatro tipos de chave aí, eu mais. Só depende de você usá-la. Como seria a chave da paz pra você? Peraí, prof, é que eu tô fazendo um negócio aqui. Prof, primeiro, eu imaginei o que que eu acho, qual que é uma coisa que representa a paz pra mim. Aí, eu fiz esse desenho, eu tô fazendo esse desenho que eu acho que representa a paz, e aí depois eu vou criar a chave com isso. Então, tá bom. Eu acho que vai criar a minha chave. Tá bom, querida. Então, tá bom. Pronto, e agora eu sei. Sabe, meu bem? Está vendo? A chave que eu ponho é um coração. Está vendo como eu sabia que você ia achar a chave, a chave da paz? Está vendo? Está vendo? Está vendo como eu sabia que você ia achar a chave da paz? Pode, com certeza, pode pintar sim. Pronto. 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 Obrigado. Saúde. 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 Voltei, pronto. Então desenha a chave da paz para mim, por favor. A chave da paz. A chave da paz. Na faculdade, na faculdade, na escola. É bem comprida. O prof terminei. Muito bem. Então você vai tirar uma fotinha e vai mandar para a prof. Tá? Tá. Tá. Obrigado. 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 Pronto, terminei. Minha chave está linda. Então, manda lá. Manda lá no grupo do quarto ano, patroa. Tá. Olha só. Pronto, terminei a minha chave. Podem mandar lá no grupo. Eu posso te mostrar agora, aqui na aula? Pode me mostrar, mas você pode mandar lá? Eu vou mandar também, mas eu quero que você veja também. Quer te ver? Pode. Pronto, terminei a minha chave. Que linda, que linda. É uma pãozinha. E aí, só que o encaixe da chave é um enviando. Né? Pronto. Pronto, você gostou da minha chave? Gostei de todas as chaves que mandaram até agora. Depois a prof vai comentar as chaves, tá bom? Pronto. Como se escreve? Transforma. Transforma. A prof vai escrever pra você, filho. Espera aí. Aí, querido. Obrigada, prof. De nada, meu bem. Profe, eu não posso mandar lá no grupo patrono, porque eu tô com o celular da minha avó, mas eu vou mostrar pela câmera. Tá bom, meu amor. Eu terminei. Quer que eu mostre pra senhora? Quero, mas eu queria que mandasse lá pra prof também, gente. Tá lindo, Matheus? Aí você manda depois pra prof? Pode ser, Matheus. Eu não consigo, porque eu tô no computador. Aí eu não vou... Mas e mais tarde, você não consegue, Matheus? Ai, Bárbara, é só você pegar o seu celular que tá do seu lado e mandar. O que, Matheus? Não precisa ir se você quer a prova, não. Ele chega. Não, não. Vamos praticar a paz, gente. Não a violência. Eu só dei uma sugestão e ela veio brigando. Manu, chega. Chega, Manu. Chega. Fala. Fala, Matheus. Matheusinho, fala. Eu escrevi, sim, lá no meio. Viva o amor e a união, porque o amor transforma. Muito bem, querido. Muito bem. Fala, é... Pedro. Prof, eu vou primeiro mostrar o meu como ficou. Tá bom, querido. Acho que vou lá. Tá. Ficou muito legal, Pedro. Não, é lá do outro lado, não é aí, Pedro? É a chave lá da página 59. 59? É, Pedro. Nós não estamos nessa página ainda. Olha lá, ó. Imagine a chave da paz. Destaque a página 59 do material complementar. E desenhe a chave da paz da maneira que você a imaginou. Lá no material complementar, lá atrás. Tem pra você desenhar a chave da paz. Ok? Muito bem, Maria Eduarda. Perfeito. Obrigada, tá, querida? Tá lindo, Bárbara. Muito bem. Prof, a hora passa rápido, né? Passa, né? Já é 45 e 5. Acabei. É, né? Só faltam alguns detalhes. Olha como ficou até agora. Pronto. É uma chave. Eu escrevi coisa de novo. Então, vocês podem mandar lá no grupo pra mim, tá? 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 E aí, tá? Pronto, posso mostrar? Pode Aí depois eu mando lá no grupo, tá? Tá Tá, então eu vou mandar lá no grupo Manda lá Mas primeiro eu vou mostrar Tá bom Tá Só vou virar a câmera Ó, prof Aqui tem transformar Diferenças Paz, amor, amizade E gratidão Muito bem, manda lá no grupo pra prof Por favor Tá Tá Tchau, tchau Tchau Pronto, eu terminei Eu vou mandar lá no grupo Tá Pronto Eu mandei o meu lá no grupo Sim, amor Porque eu fiz alguns detalhezinhos Eu fiz alguns detalhezinhos a mais Aí eu achei que ficou um pouco mais legal Uhum Olha o da Manu Nossa, que lindo Tchau 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 E aí E aí Gente, olha, parabéns Para vocês que estão enviando A prof está vendo aqui Nossa, muito lindo Muito, muito, muito Olha só, da Carol Muito lindo, gente Muito bom Perfeito Que lindo Parabéns Me dá sugestões de palavras Que significam paz Para mim Sugestão de palavras Que significam paz Não, sugestão de palavras Que não sejam ruins Que sejam boas Honestidade Amor Amor Podem mandar, crianças Amor foi o meu central Tá lindo, gente Pode participar Sim, tá lindo Mandem para mim Olha só, da vida Oi, Pedro Prof, quem terminou Já pode sair Eu não estou vendo Aqui não Ai, desculpa Eu desenhei, prof Uma chave E desenhei as coisas Que estão Que eu escrevi na chave Aqui Vou mandar Olha, do Matheus Que diferente Ô, prof O que está escrito Aqui na minha chave Está escrito Amor e paz Amor e paz Prof Eu estou acrescentando aqui No meu Na minha chave Eu estou acrescentando Mais uma outra coisa Mandei, prof Sim, estou vendo aqui Ficou legal? Ficou ótimo Ficou perfeito Eu tenho uma chave E desenho as coisas Que estão escritas nela Muito bem Muito bem Prof, terminei Minha chave da paz Você quer ver? Quero Por favor É uma pomba branca Com aquelas folhas Hum Nossa Olha E nela E nela estão escritas As palavras Que é paz Amor Carinho Afeto Um monte de coisa Eu vou te mandar a foto Que aí você lê Tá Tá Pronto Eu vou te mandar a foto Lá no grupo Que eu fiz de novo Tá Por favor Sim, Mari Olha que lindo Da Mari Muito lindo Mari Parabéns Muito lindo Parabéns Parabéns Ai, gente Ó Então tá Quem não mandou Pra mim Até agora Mandem Por favor Tá Mandem lá no grupo É valendo nota Quem não mandou Manda Davi Por favor Você já fez a sua Manda pra prof Tá 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 Amanhã Nós nos vemos Novamente No mesmo horário Nós vamos Continuar E aí você faz a leitura Tá Sof Mandei Prof Ótimo Meu amor Tá bom Sof Ok Pronto Amanhã Eu leio Amanhã A leitura sua Deixa eu só ver aqui Querida Prof Já pode sair Prof Eu não leio muito tempo Pode Calma Prof Eu não leio muito tempo Pois é Mas a Sof Pediu faz tempo Pra ler E é Vai fazer a leitura E vai explicar Sobre ela Agora O aluno Que for fazer a leitura Vai ter que Vai Vai explicar Sobre ela Tá bom Mas amanhã Quem vai fazer a leitura Vai ser a Sof Ela pediu Então a prof Vai dar o direito Dela fazer a leitura Tá bom Ok Eu não lembro Mas tudo bem Tá bom Tchau, tchau.